e por último então eu fiz o inventário eu fiz e identifiquei o produto inventário, identifiquei o produto idealizei a promoção, escolhi o motivo da minha promoção eu parto para o último I que é implementar o preço então para implementar o preço eu vou precisar do que? qual a idade do produto? ele está acima ou abaixo da média de estoque? então se eu tenho um produto que tem 100 dias meu estoque todo tem 100 dias então talvez ele esteja na média eu tenho que ter esse dado aqui qual é o markup? o markup inicial da coleção o que muita gente erra no markup é não colocar o markup final você compra uma coleção você produz uma coleção com markup cheio mas você tem que considerar que vai ter uma promoção uma liquidação que você vai terminar a sua coleção com markup diferente do que você começou tudo é planejamento terceiro item para implementar um preço olha só o produto ele vai ser revisitado? ele é um best seller? ou ele é um produto que é uma aposta não foi tão bem como eu esperava nessa coleção mas eu vou trazer na próxima coleção em mais duas cores? importantíssima essa pergunta porque aí é onde o cliente fica é o pé da vida com a marca porque a cliente comprou um produto uma camisa nude na coleção com preço cheio ou melhor ela comprou com preço cheio ela chegou na loja ela viu a camisa nude em liquidação ela entendeu naquele motivo que era por conta do tempo e aí ela viu na coleção seguinte a mesma camisa em camel um tom diferente com preço cheio ela fala peraí então eu não vou comprar essa em preço cheio de novo porque eu vou esperar chegar na liquidação pergunta é bem importante isso o produto será revisitado? se sim um desconto menos agressivo para essa cliente voltar a comprar em preço cheio o produto será descontinuado? o que é descontinuado? eu não vou ter mais esse produto não vai ter a mesma cara não vou ter o mesmo o mesmo material esse produto não vai mais existir nem numa versão melhorada numa versão diferente se sim aí sim eu posso ter um desconto agressivo porque eu não tenho risco desse produto ele voltar um outro ponto importante não é uma pergunta mas é um ponto aqui bem importante se é uma aposta o quanto eu impulsionei esse produto na vitrine no digital na performance no posicionamento na atração porque uma aposta dentro do estoque ou só numa arara ela continua sendo uma aposta porque eu não incentivei meu cliente a comprar então uma aposta eu preciso incentivar eu preciso ter um esforço muito grande lembrem quando eu disse que o giro principalmente para a aposta ele não é o mais importante ele é importante ser analisado pensando no ciclo de vida daquela aposta eu tenho que entender se eu realmente expus aquele produto se eu trabalhei com aquele produto de uma forma clara impulsionei aquele produto para que ele consiga ser vendido e entre no desejo das pessoas boas práticas de preço gente o produto pode ser complementar na próxima coleção como eu disse por isso seja mais consciente no desconto quando eu tenho um produto que vai chegar um produto parecido na próxima coleção com uma estampa muito parecida ou que vai chegar um complemento dele eu sou mais consciente não significa que eu não posso promocionar eu apenas não vou queimar o produto eu não preciso e não devo na verdade aplicar o mesmo percentual em toda a promoção porém eu tenho que sempre contar uma história inclusive na promoção eu tenho que contar uma história eu vendo contando uma história é importante já calcular o markup final antes do início da nova coleção e utilizar o smart price não trabalhar com preços quebrados vamos lá gente desconto eu estabeleci aqui quatro faixas de desconto por que essas quatro faixas o que é um desconto conservador no máximo até 15% um desconto moderado no máximo até 30% um desconto que já é agressivo de 30% a 50% e um desconto super agressivo acima de 50% ponto aqui importante aumentar o preço para aumentar o desconto não é ético eu já vi muita marca fazendo isso mas é importante lembrar que o cliente também percebe o cliente vem alguns anos falando da black fraud tem sites especializados em olhar o mercado e identificar as fraudes é melhor perder nesse ponto colocar um desconto mais agressivo desconto mais ameno do que aumentar o preço do produto para parecer que o desconto é maior para você ter a sua margem isso não é algo ético e o cliente percebe a gente está falando aqui não é vender uma vez é vender muitas vezes para o mesmo cliente e um glossário aqui marcado final faturamento do produto cheio dividido pelo faturamento da promoção e o preço de custo do produto vocês vão ver esse material tá gente então eu estou falando os termos aqui porque eu não posso deixar de trazer esses glossários mas isso é tudo para a consulta de vocês não vou entrar na explicação que a gente não tem esse tempo hoje para entrar na explicação de todos os termos então eu trago um glossário para vocês e smart price finais 7,8,19 antes de complementar a dezena então trabalhar com 199 198 197 porque neurolinguisticamente o nosso cérebro não vai ler a dezena dos 200 ele vai ainda estar na casa dos 100 é mais confortável comprar 100 que comprar 200 é mais confortável comprar 9 que comprar 10 é feito isso para o consumidor o consumidor já tem uma adesão para o mercado pratica então sugiro praticar o smart price do que um preço quebrado 13,45 ou você coloca para mais ou coloca para menos para chegar no smart price para arredondar para não ficar com preços quebrados na loja no momento em que você erra na atribuição do preço você inevitavelmente perde uma parcela da sua reputação ou da sua lucratividade então você escolhe quando você erra um preço você vai perder uma parcela ou você perde na reputação mudando o preço ou você perde na sua lucratividade é uma decisão que precisa ser escolhida trazer um case para vocês para a gente finalizar esse bloco e mostrar o diagrama completo que é o case da Copenhague eu trouxe os dois produtos mais vendidos da Copenhague língua de gato em abenta tem mês que a em abenta vende mais tem mês que a língua de gato vende mais mas os dois produtos eles fazem grande parte da venda da Copenhague são os mais queridos são os mais famosos eu não resisto especialmente para a em abenta o que a Copenhague fez? 30% de desconto na coleção língua de gato 30% de desconto na em abenta a em abenta foi feita ano passado em setembro no aniversário da em abenta 30% de desconto na segunda unidade primeira dica 30% de desconto na segunda unidade da coleção língua de gato por que que a Copenhague sendo que são os produtos mais vendidos são os produtos que não vão sair de linha fez desconto nos dois principais itens fez desconto vou responder para vocês as perguntas fez desconto para aumentar a venda mas mais que aumentar a venda para aumentar a aquisição de novos clientes que acham a marca cara porém se a gente analisar o desconto não é de 30% o desconto é de 15% por que o 30% é a chamada desconto de 30% na segunda unidade não é uma propaganda enganosa não é está especificado que o desconto é de 30% na compra da segunda unidade toda promoção tem que ter as regras muito claras não é para desovar o estoque a Copenhague já tem essa campanha idealizada desde o começo do ano ela já programa que ela vai ter a promoção de língua de gato no mês nesse mês está acontecendo no mês de junho ela programou por que trazer novos clientes para a marca deixar a marca mais jovem porque quando eu trago um call to action eu consigo trazer novos clientes que talvez tenham algum preconceito em relação a marca um preconceito em relação a preço posicionamento pode ser qual for e eu trago assunto para falar da marca aqui é um investimento de marketing desconto é um investimento de marketing quando não é tirar o desconto porque o produto não performou bem porque a gente não está falando de performance está falando de dois produtos de altíssima performance altíssima representam boa parte das vendas da marca como um todo aqui é para você trazer aqui é a miopia aqui é quando a miopia você tira a miopia de lado e você começa a enxergar oportunidades com promoções que tem tempo para começar e tempo para terminar o cliente nunca mais no ano vai comprar língua de gato com desconto talvez na black friday que ninguém me ouça mas é só o único período linha benta a cada dois anos é muito difícil ter promoção de linha benta então quando tem ele sabe que é aquele período ele não deixa de comprar no próximo mês porque o desconto não é tão grande mas ele faz um cliente se anime vá na companhia e compre todos os outros produtos em preço cheio porque só esses dois itens estão em promoção e um de cada vez são os dois ao mesmo tempo então esse case para mim é bastante forte porque ele mostra que a promoção ela pode ser usada para diversos fins e quando a gente olha a promoção com uma oportunidade a gente consegue fazer coisas incríveis vamos ao nosso diagrama olha agora então o mesmo diagrama da primeira tela olha como ele se complementou vamos lá trouxe três exemplos de produto primeiro produto escarpão preto ele é um carry over ele também é um best seller olha ele teve um giro de 25% em 120 dias por que eu vou fazer uma promoção com carry over só para adquirir clientes então eu vou dar um desconto de 10% se eu quiser fazer uma promoção com carry over e se eu quiser fazer uma promoção de aquisição de clientes porque ele é um produto carry over um best seller por mais que ele tenha um giro baixo ele tenha estoque o ano todo não preciso promocionar mas eu posso sim fazer uma promoção para que ele tenha toda aquela oportunidade que a gente falou implementa o preço eu coloco no máximo 10 estourando 15 como a gente colocou ali na sugestão produto sazonal olha tenho 120 dias desse salto vermelho 60% de giro bom ele é um produto de inverno ele é um produto de suede ele é um produto uma cor terrosa de inverno não é uma cor aberta 120 dias ele entrou no começo da coleção já está no fim da coleção ele é sazonal vou até 350% sem pensar sem pensar ah mas ele tem uma vidinha ainda não tenho que pensar na vidinha eu tenho que pensar no dado 60% de giro 120 dias é por aí que eu tomo minha decisão e não no que eu acredito gente eu entendo que vocês estão aqui hoje que vocês trabalham bem com moda vocês tem um negócio de vocês ou trabalham em alguma marca vocês tem competência vocês tem um olhar estético apurado porque trabalham com o produto só que a gente começa a mudar o nosso raciocínio e sair da zona de conforto quando a gente para com os nossos achismos a gente a gente tem o nosso o nossa direção criativa o nosso aposta lá no começo da coleção e a gente aposta mesmo tem que apostar porque é aí que faz a diferença só que na hora de fazer uma promoção eu tenho que seguir dados e o dado mostra aqui que esse produto ele já teve o ciclo de vida dele ali em cima agora ele já está entrando num declínio porque ele está 120 dias 60% de giro então eu preciso tomar uma atitude com ele antes que eu perca mais e eu tenho minha aposta então minha aposta eu eu realmente investi nela eu coloquei ela na mídia coloquei ela na modelo coloquei ela no instagram várias vezes eu investi nessa aposta então eu tenho eu apostei eu investi e não deu certo olha lá 10% em 120 dias foi um fiasco a minha aposta a minha a minha aposta aqui que é o modelo com franja foi um fiasco compara foi um fiasco e eu vou descontinuar eu nunca mais vou apostar nesse nesse material apostei não deu certo eu descontinuo eu tenho que fazer um desconto bem agressivo de 50% para cima porque eu quero me livrar e rápido lembrando que estoque é dinheiro parado dinheiro parado no estoque cada vez que o estoque vai ficando mais velho eu vou perdendo mais dinheiro como ficam os preços aí eu coloquei os meus preços aqui o carry over eu vou fazer uma promoção de um dia do escarpão um dia do escarpão a 269 só vai ser esse dia para adquirir novos clientes ou para reativar clientes ou para enfim a gente vai estudar os casos na próxima parte da aula o sazonal eu dei 30% já de cara eu não fiquei negociando um eu vou dar 25% um eu vou dar 30% um eu vou dar 20% você só vai complicar a sua vida o dado está mostrando que a performance dele para o teu cliente não é para você para o seu cliente ela não é boa então eu vou já apostar no 30% direto não vou ficar rodeando não vou ficar fazendo meio do caminho e a aposta é a aposta não deu certo e que bom tem aposta que dá certo tem aposta que não dá certo porque isso lá chama aposta e se vocês não apostarem a marca de vocês não vai ter vida não vai ter charme não vai ter uma bosta não é necessário apostar se a aposta não deu certo descontinuar 50% a 70% se eu vi que não vendeu nada já vai 70% logo para me livrar logo e me impar estoque trazer fluxo de caixa para comprar outro produto a gente tem que trabalhar com planejamento financeiro também acirrado eu sei que é difícil comprar eu sei que é difícil produzir então a gente tem para quem trabalha em marca internacional a gente está aqui que trabalha em marca internacional é super difícil liberar verba para compra então eu preciso liberar esse produto para trazer dinheiro faturamento para liberar eu já trouxe algumas dúvidas para vocês a gente vai ter agora as nossas dúvidas mas eu já me adiantei com algumas um produto best-seller pode ser promocionado? pode e um carry-over tem um E aqui errado mas é e um carry-over ele pode ser promocionado? pode desde que eu tenha um motivo para promocionar que eu tenha uma estratégia maior estratégia para ele não é limpar estoque é trazer cliente aumentar recompra é aquela parte de oportunidades que a gente viu eu posso aumentar o preço de um produto para o desconto ser maior? fraude gente não tem outro nome não consigo achar outro nome desculpem a sinceridade se você faz isso repense o posicionamento da sua marca sou bem sincero em falar isso bem seguro mas aumentar o preço de um produto para o desconto ser maior fica muito feio você pode ter uma modificação de preço que é uma modificação de preço o dólar aumentou o insumo aumentou a matéria-prima aumentou você trabalha com ouro eu posso reajustar o preço é diferente reajustar o preço principalmente marca de joia marca de luxo que a gente faz todo ano reajusta os preços eu posso reajustar o preço do meu básico deve quando muda a coleção porque tem inflação tem imposto tem matéria-prima que está mais cara não tem problema diferente eu reajustar o preço mas eu reajusto e aviso para o cliente esse produto teve um reajuste de preço e falam por que aumentou matéria-prima aumentou tem que ser claro com o cliente não é aumentou só porque aumentou matéria-prima aumentou aumentou o custo de importação e tudo mais quando eu erro a precificação do produto como resolver sem arriscar meu posicionamento e a lucratividade errei coloquei errado uma precificação de produto acontece faz um reajuste de preço é a mesma coisa até adiantei a resposta você tem que fazer um reajuste informar o cliente que esse produto foi reajustado novo preço sabe quando a gente coloca novo preço para não colocar esse produto foi reajustado novo preço para baixo ou para mais não tem problema deixa que eu avise o cliente e novo preço muitas vezes não é desconto eu coloquei eu coloquei aquele produto 199 quis colocar um markup mais alto mas ele é um produto de 149 eu que quis apostar no markup mais alto não deu certo mas se ele fosse 149 venderia não é liquidação não é promoção é novo preço porque toda vez que eu mexo no preço de um produto eu trabalho no posicionamento da marca lembra que eu tenho cuidado do meu brand equity toda vez que eu mexo lá faz um tracinho do preço do produto eu estou trabalhando no posicionamento da minha marca então cuidado sempre que mexer no preço por isso que a gente tem que tomar isso com base no diagrama e resumo dessa parte antes da gente partir para as dúvidas é necessário uma estratégia uma metodologia inteligente para criar promoções acertivas e responda as quatro perguntas os quatro is qual é o produto quando devo promocionar como promocionar e o quanto promocionar eu faço descontos assertivos para garantir o que? o meu markup no final da coleção dúvidas na nossa segunda parte da aula Paulo lá no primeiro i o Gustavo ele fez uma dúvida se o percentual que você dizia era da quantidade de produtos ou do faturamento perfeito excelente ponto faturamento quando você vai ter a quantidade de produtos você sempre vai ter o teu produto maior os seus carryovers vão sempre ser muito mais em termos de quantidade de volume volume por isso que eu faço aquela análise é uma análise financeira do estoque e não quantitativa em unidades porque senão sempre você vai ter um número de carryover um número de clássicos batendo muito forte você não vai conseguir analisar direito a Débora perguntou o seguinte se produtos sazonais slow movers e sazonais que tem alto giro podem ter percentuais diferentes pode esses percentuais dos sazonais são sugeridos podem sim ter percentuais diferentes o único ponto gente que eu particularmente acho que não rola é o seguinte tem que contar uma história tem que contar uma história então quando você conta uma história se você colocou vamos lá vamos pegar um produto que é uma história você tem uma coleção de leopardo com estampa de leopardo na loja quando você aí você pega você promociona a jaqueta de leopardo que tem um giro baixo você promociona a saia de leopardo e a camisa de leopardo que você teve um giro interessante você não promociona você começa a girar no teu cliente mas por que esse promocionou esse não não é tudo leopardo se você tem uma justificativa clara para o seu cliente se é um produto que vai ficar na linha depois se você vai continuar com esse produto e não vai promocionar não promociona assim é segura mas se você vai promocioná-lo depois você está segurando porque ele vendeu um pouco melhor eu particularmente acho que a gente perde muito tempo fazendo isso a gente tem que ser mais objetivo e esse esse tanto de lucratividade que você deixou de ganhar nessa camisa que poderia vender a mais com desconto você vai ter um trabalho operacional depois grande você vai você vai ter que trazer um produto que depois combine com essa camisa para o próximo armário então você acaba trazendo muita dificuldade para a sua gestão de coleção quando a gente olha as marcas de luxo ou fast fashion as marcas do meio ainda ficam um pouco em dúvida em relação a isso quando a gente olha luxo ou fast fashion se entrou leopardo entrou todo leopardo porque aquela coleção ela entrou inteira eu posso ter dentro da coleção descontos diferentes talvez as peças mais difíceis eu estou com 50 70 as peças que eu vende bem 20 porque tem pouco mas eu entro com a coleção inteira a não ser que eu vou continuar com um produto desse como de linha aí eu tiro e aí não desconto ele Paulo a Michelle perguntou se 100 dias é o tempo médio máximo de giro de qualquer produto de moda no varejo vamos lá boa pergunta Michelle eu vou mostrar para vocês no começo do próximo módulo o porquê eu coloco 100 dias guarda um pouquinho aí a tua pergunta mas sim respondendo sim se for uma marca de moda não uma fast fashion uma fast fashion são 30 dias fast fashion são 30 uma marca de moda uma marca de luxo uma marca uma boutique uma marca intermediária 100 dias porque é o período de uma coleção estou falando aqui o período de validade de uma coleção uns 3 meses mais ou menos que a coleção consegue durar com preço cheio na loja mais ou menos isso depende da coleção isso depende da loja então não é uma regra não é regra é um número sugerido ali foi realmente uma sugestão talvez a marca tenha uma realidade diferente Paulo o que você indica para a joia nesse sentido para uma peça de joia perfeito peça de joia no começo eu trabalhei bastante eu tive uma dificuldade quando eu entrei no mercado de joias porque eu vinha com a cabeça muito focada em moda minha cabeça era 100% focada em moda então a coleção para mim ela era jogo rápido no máximo seis meses mesmo a coleção de luxo seis meses e ela entrava no seu declínio joia depende muito da classificação muito da classificação porque a joia ela tem duas coisas diferentes a joia você tem um markup maior porque você negocia com o cliente joia é um artigo de negociação então você tem que ter uma gordura sempre para negociação negociação é diferente de promoção não é que a joia você vai promocionar sempre porque você tem um markup que permite joia você tem um poder de negociação com o cliente cara a cara e você precisa ter uma gordura com joia a gente sempre joia você também lança tendência em joias você lança um piercing você lança um colar de bus você lança tendência em joias essa tendência ela nunca pode ser o preço da joia a joia tem uma questão que é ouro principalmente pedra preciosa às vezes para a joia é mais barato reprocessar a joia você desfazer a joia do que você promocionar joia tem que fazer conta muito 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 detalhada porque muitas vezes é melhor derreter reprocessar a pedra e fazer de novo a primeira vez que eu falei assim a primeira vez que eu estava numa rangião de produtos Jacques Vartagnan a gente estava olhando markup giro tudo isso e tem um tempo maior aí eu lembro que era uma peça de ouro maciço com franja acho que custava 18 mil era uma coisa um valor bem grande ele olhou e falou derrete simples assim porque derreter e criar uma nova peça é melhor que o dinheiro que você vai perder pelo que promocionar porque o produto não foi bem aceito só que o ouro vale aquele aquele valor você não tem como tirar o preço do ouro não tem como tirar o preço de uma turmalina é melhor você usar ela em outro produto joia e joia a gente tem joia que são essas joias mais pesadas mais atemporais e você tem sim um cular de joia que vai menos ouro uma pedra que é um pouco de valor um pouco menor que você consegue sim trabalhar com promoção muito cuidado com promoção constante de joias o grande segredo de trabalhar com joia está na negociação e não na promoção promoção sim é feita nos períodos específicos quando o estoque chega no seu declínio e promoção para ativar cliente a grande parte de joias que eu gostaria que olhasse com muito carinho é a parte de oportunidades que a gente vai trazer agora porque pode ser uma grande oportunidade para o mercado de joias conseguir vender mais peças para o mesmo cliente atuando em algumas estratégias de promoção Paulo tem uma a Carol pediu para você explicar novamente aquela fórmula para calcular o giro não sei se você quer colocar no final depois e tem mais duas perguntas de multimarca a Fernanda perguntou temos uma dificuldade na empresa com lançamentos mensais como implantar essas diretrizes e planos de ação conforme o giro nas multimarcas ações promocionais não são aceitas e logo nos geram problemas nos demais canais vamos lá repete de novo que são duas partes a pergunta temos uma dificuldade na empresa com lançamentos mensais como implantar essas diretrizes e planos de ação conforme o giro nas multimarcas ações promocionais não são aceitas e logo nos geram problemas nos demais canais perfeito a multimarca reclama com a marca se faz ação promocional perfeito sugestão sugestão realmente quando uma multimarca isso aconteceu muito com algumas marcas enfim que não conseguiram comunicar para a multimarca a estratégia de precificação o importante é que primeiro vai existir esse atrito esse atrito vai existir porque a marca também a marca que vende para a multimarca ela precisa se oxigenar e se ela ficar dependendo só disso ela nunca vai conseguir oxigenar o estoque existem outras formas de você fazer liquidação sem mexer no preço de produto eu vou mostrar para vocês agora então para fazer essas ações promocionais antes do período de liquidação da multimarca também para coincidir existem outras maneiras de você promocionar sem modificar o preço do produto que é o que a gente vai aprender agora na próxima parte da aula então eu vou responder tua pergunta para a próxima parte da aula inteira e gente sempre vai existir a gente vive no mercado de livre comércio a partir do momento que você vender um produto se você não tem uma regulamentação de preço tem marcas que tem regulamentação de preço que você não pode baixar o preço nem na multimarca nem na marca porque é uma regulamentação a maior parte das marcas não tem é o bom senso também da multimarca então por isso que a gente está capacitando o varejo aqui tem bastante multimarca porque a multimarca também se beneficia tem um markup menor que a marca sei disso mas a multimarca se utilizar estratégias que não são a estratégia só da liquidação formal porque a liquidação formal acaba com o markup da multimarca 50% em cima do markup de multimarca é muito doloroso é muito doloroso então a minha sugestão é multimarca está na hora de antecipar está na hora de fazer ações mais inteligentes para poder promocionar antes e marca faça promoções que não alterem o preço imediatamente do produto tem um jeito de fazer isso dá para fazer de diversas maneiras a pergunta dela eu acho que é você já respondeu que ela perguntou em uma loja multimarca como lidar com os descontos das outras lojas que tem o mesmo produto que você está liquidando em porcentagem a mais que você e tem uma pergunta também da Jaque que é como você vê marcas que fazem diferentes tipos de promoção no digital e na física você acha isso efetivo? vamos lá deixa eu agora responder as duas perguntas a pergunta da Elô eu queria responder o seguinte é difícil para a multimarca só que a marca quando ela pensa só na uma multimarca que pensa só na marca que ela vende a multimarca tem que pensar na curadoria para o cliente muitas vezes a multimarca pode ter o produto que o cliente quer com preço maior na loja mas ter outro produto que compensa ele levar e ela faça uma promoção com como que ele levar agregando outros produtos então é a maneira como você faz em todo caso tem cliente que vai chegar na multimarca lá com o preço do produto no site aqui ó realmente aí você tem que falar com a marca porque se começa a prejudicar muito a multimarca a marca precisa mudar a forma como ela faz promoção também pergunta da Jaque eu tinha um ponto aí Jaque muito eu era contra fazer mudança de preço promoção para um canal e não fazer promoção para outro canal porém os clientes eles são você tem o mesmo cliente na marca eu tenho que ter o mesmo preço na marca inteira eu mudar o preço para o canal eu sou contra então ao mesmo mouse ter um preço na loja física e na loja virtual eu sou completamente contra por quê? ah não na loja física você tem o serviço na loja virtual você também tem o serviço você tem a entrega você tem também a embalagem você tem tudo que tem na loja física então não é o serviço que justifica porém fazer promoções para clientes diferentes em canais diferentes eu hoje sou completamente a favor exemplo a marca faz compre no app com voucher de 30% off por que a marca faz compre no app com voucher de 30% off porque o app é a maneira mais fácil de se comunicar com o cliente quando eu gero push notifications eu não gasto com esse cliente então a aquisição de um canal é diferente da aquisição de outro canal a marca precisa estar muito bem com um mindset muito voltado para o cliente para poder entender que eu vou fazer uma ação no digital sem mexer no preço de produto é por isso que a gente usa voucher é por isso que a gente usa cashback para não mexer no preço de produto no digital para que eu consiga trazer cliente para a experiência digital por que? quando o cliente tem uma experiência física e uma experiência no digital ele compra 50% a mais na marca porque ele compra dos dois canais porque esse cliente vai comprar esse cliente vai comprar da casa do shopping ou em qualquer canal não 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 não